Fala rapazes, o que que eu falei é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, olha só, tô aqui de máscara, porque vocês tão ligado quando eu tiver com isso daqui, é porque meu bigodinho tá maravilhoso e eu não quero que vocês me vejam mais feio do que o normal. Só que manos, na caçadinha de hoje, cara, eu tô muito feliz, porque é uma das coisas que eu não fazia, tipo, pelo menos um ano, talvez, que é meio que para um pouco de comprar jogo de consoles e compra um console de edição de colecionador, uma edição especial, uma edição diferente da padronizada pra colocar na coleção, como vocês tão vendo aqui, minha coleção, sabores, meus Pikachu e tudo mais, inclusive tem vídeo de tudo isso daqui que vocês tão vendo, ó, tem vídeo de Caçada Gamer, assista lá que vocês vão entender exatamente como minha coleção foi aumentando conforme o tema. E hoje, galera, é um dia especial porque assim, mano, eu sempre achei muito bonito algumas edições do Playstation 2, do FAT a gente tem várias edições, Ocean Blue, Sakura também, que eu acho maravilhosa, e várias outras também, mas essas versões são bem caras de se encontrar, sempre com preço bem mais elevado. Já do Playstation 2 Slim, as coisas são bem diferentes, você encontra com preço bem bacana e se eu não estou enganado, são apenas quatro cores. Ah, pode ter um branco com desenho de algum jogo especial e tal, até aí tudo bem. Mas as cores principais, até onde eu sei, são apenas quatro. Branco, prata, vermelha e preto. Assim como o Wii, por exemplo, tem o branco, preto, vermelho e azul. Então, navegando no Mercado Livre, eu encontrei um Playstation 2 prata, como vocês viram aí na thumb pelo título também. E está a coisa mais linda do mundo, cara. Eu tô realmente muito feliz aqui, eu fiquei bem preocupado porque eu paguei um preço relativamente baixo nele e eu achei que poderia estar com algum problema, alguma coisa, mas parece que não. Bom, eu não vou ficar enrolando, mostrando os cabos primeiro e essas coisas, vamos direto pro garoto, cara. Olha só que coisa linda, pessoal. Esse é o Playstation 2 prata que eu peguei. É lógico, ele tem algumas marcas, alguns riscos aqui, não sei se vai dar pra vocês verem, mas são bem poucos. Comparado ao meu Playstation 2 vermelho que eu peguei numa caçada também, vocês vão ver a grande diferença. A lateral dele também está impecável, está lindo demais. Olha essa parte de baixo, galera. Olha só pra isso, mano. Tem alguns riscos, sim, mas comparado ao meu PS2 vermelho, realmente, isso aqui está um novo em folha. Eu realmente curti muito, mas vocês não estão ligados como está a qualidade do controle disso. Esse daqui é o controle do menino. Galera, olha esse controle, mano. Não tem absolutamente uma mísera marca de uso. Olha aqui em cima também, que bonito. Olha só pra isso. A parte de trás dele aqui, é lógico que você vai ter um pouco das manchas do apoio, né, onde a gente sempre coloca ele sentadinho. Mas, mano, de resto, o negócio brilha, tá ligado? É o controle mais lindo que eu já vi. E tem esse pá, meus controles de Play 4 não deve estar tão inteiro acontecido aqui. Então, realmente, eu fiquei impressionado quando eu comprei esse console aqui no Mercado Livre. Junto dele veio os cabos também, né, já bem separadinhos. Acho que são todos originais. Ó, a fonte aqui, né. Ó, o cabinho da fonte também. E o legal dessa caçada, aqui veio o meu primeiro jogo de PlayStation 2 original, cara. Que é o Medal of Honor Vanguard. Olha só que bonitinho, né. Great at hits. Bom, ele tá bem usado, né, tá bem ralé. Tanto que a caixinha aqui já tá até zoadinha. Pessoal, eu quero que vocês me confirmem uma coisa. Ó, dá pra ver que ele tá original. Tá faltando um pininho aqui, mas ele tá preso bonitinho. Eu quero que vocês me confirmem uma coisa, galera. Eu sei que algumas caixas tem o espaço pra colocar o Memory Card aqui em cima. Mas essa caixa em específico, ela é original? Porque eu não sei, tá ligado? Até onde eu me lembro é sempre de ter o coisa do Memory Card. Mas eu não sei se todas as caixas são assim. Diferente dos jogos do Cube, por exemplo. Que todos os jogos do Cube tem o encartezinho lá. O espacinho pra você colocar o Memory Card. Então seria legal se alguém puder me informar aí, beleza? Mas é isso aí. O disco, ele tá bem ralézinho. Se pá, ele nem vai funcionar, eu acho. Ele tá com uns riscos bem complicados aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas eu vou ligar ele aqui agora e vamos ver se vai estar tudo certo, mano. E eu só peço pra vocês, enquanto isso, enquanto eu vou ligar o negócio, clica no botãozinho do like aí. E se inscreva que a gente tem caçada gamer aqui toda semana. E agora com mais um console pra coleção. Lembrando, se você tiver o PlayStation 2 branco pra vender, que é o último que falta pra mim. O Slim, tá? Me chama lá no Instagram, o link tá aqui na descrição. Ou você pesquisa isso aqui na sala de pesquisa. Pra você comprar jogos de Wii, PlayStation 3, Xbox. Enfim, jogos, essas coisas. E quiser vender jogos também, por favor, me chama lá e tamo junto. Então agora vamos fazer o teste desse meninão aqui. Beleza? Vamos pegar o disco. Vamos ver se tá tudo bonitinho mesmo. Não sei. Espero que esteja tudo ok. Lembrando que esse console, pelo que tava no anúncio, galera, ele é travado, tá? Ele não é desbloqueado. E vamos ver se ele vai funcionar aqui, bichão. Bom, ligou. Tá vendo o disco. E acho que já nem foi. Ou já foi? Caraca, é assim fácil mesmo um console travado? Caramba, eu nunca tive um console desse PlayStation 2 travado na minha vida. Nem o FAT que eu tenho ali em cima, o preto. Caraca, eu fiquei surpreso agora ainda, né? Puta merda. Ah, é verdade, olha. E também veio um memory cardzinho preto aqui, ó. Olha que da hora. Bom, agora eu vou plugar o controle e o memory card aqui pra ver. Meu, até o barulho do console é diferente, galera. É impressionante como é, assim... Caraca, eu tô surpreso demais, mano. Ou esse leitor é bom demais, ou esse disco não tá tão ruim assim, né? O único ruim é a qualidade das letras, né? Que eu acho que tá bem estranho, tá bem desfocado um pouco, né? Ter que fazer toda a questão do vídeo, né? Mas acho que isso eu vou deixar pra depois, galera. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, então, mano. Nossa, sinceramente, muito feliz com a aquisição. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece de clicar aí no like, se inscrever aqui embaixo, que é muito importante. Lembrando, mano, tem coisa pra vender, me chama lá no Instagram, a gente troca uma ideia, negocia. E, é claro, não esqueça de acompanhar os próximos vídeos aqui, ou os vídeos anteriores aqui de Caçada Gamer. Beleza, muitos? Obrigado a todos, fiquem com Deus e fui!